Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje é pra mostrar minha coleção de canecas. Eu não tenho tantas assim, mas eu nunca parei pra contar, então na verdade eu não sei quantas canetas eu tenho no momento. Bom, eu tô começando pela cozinha porque tem essa na cozinha, ó, é muito linda, é de flamingo, ó, e aí tem essas florzinhas. Muito, muito linda, flamingo tá diferente, ó, uma posição pra outra, e eu tenho esse negocinho aqui de chá que é pra poder prender o sachezinho. É muito fofo, agora eu vou mostrar as outras. Bom, eu coloco todas as minhas canecas e os meus livros aqui nessa cristaleira porque eu acho que além de ficar muito bonito, ficar esse ar super vintage e tal, é, fica muito mais protegido, né, porque não pega poeira, enfim. E criança também não mexe, né, porque quando recebo visita de criança não corre risco de quebrar. Bom, eu tenho essa caneca aqui do Darth Vader, eu comprei ela lá na Riachuelo, olha só, ela é assim do lado, e assim do outro. Aí tem aquela grandona ali da Mulher Maravilha, essa caneca é bem, bem grandona. Ela é assim de um lado, tem aqui o logo da Mulher Maravilha e do outro lado é igual. Essa eu também comprei dentro, no shopping, é, em uma loja, que agora eu não lembro o nome da loja, mas era uma loja que vendia coisa de decoração e tal. Aí eu comprei essa daqui, gente, numa loja daquela de coisas pra casa, que vende coisas baratinhas e tal, acho que eu paguei 3 reais nessa. Ó, acho ela muito linda. Na verdade, eu acho que isso aqui nem é considerado uma caneca, eu acho que isso aqui é uma xícara, mas enfim, mas eu achei ela legal, ó. Ter esse formato diferente no fundo, ela é assim. E... Aí eu achei legal ter ela pra minha coleção. Essa daqui foi na... Na Casa e Vídeo, acho que foi 17 reais. Não vou pegar ela pra poder mostrar, porque, tipo assim, ela é da mesma dimensão dessa aqui e... Ela é assim nela toda, a volta dela toda, então não muda muito. Aí tem essa daqui amarelinha, ó, essa daqui também é da Casa e Vídeo. Eu adoro... Eu adoro canecas que tem esses bordados assim, ó, porque tá vendo esses enfeites, você, quando você passa, assim, os dedos, você sente todos eles. Então, é super legal. E até pessoas, né, que tenham deficiência visual, elas conseguem apreciar a beleza dessa caneca, então eu acho super legal isso. Ah, essa daqui também foi na Casa e Vídeo. Essa daqui eu não sei onde foi, porque foi presente, foi minha mãe que me deu. Ela é assim, de vidro, ó, pequenininha. Complicidade, afeto, felicidade, respeito, afeição, compreensão, afinidade, simpatia, família, atenção, ternura, bem-querer, alegria, amor, zelo, amizade. Enfim, são várias palavras bem, bem positivas, ótima, né, pra vocês já tomarem o café da manhã, como. Cheia de mensagens positivas. Aí eu tenho essa daqui, ó, que tem esse efeito tipo aquarela, e parece um dia antes do mar, eu acho muito fofa. Muito fofa, muito, muito, muito fofa. Tenho essa daqui que foi uma das primeiras canecas que eu tive na minha coleção, e ela tá aí até hoje. Ela eu comprei numa loja daquelas que vende coisa pra casa e tal, perto do lugar que eu morava antes, mas eu não lembro o nome da loja. Aí tá escrito primeiramente, acredite, tem esse unicórnio muito fofinho, gorducho, ó. Aí aqui tem esse arco-íris, essas estrelinhas. E é isso. Eu tenho essa daqui também, ó. Ela tem um formato bem diferente, que aqui é mais quadradinho assim, e aqui vai alargando. E ela tem essas flores, ó. Agora eu vou colocar ela no lugar e vou abrir esse outro lado aqui pra eu conseguir mostrar as outras pra vocês. Eu tive que dar pausa no vídeo porque eu não consigo abrir esse armário com uma mão só e tal. Continuando. Tenho essa outra caneca aqui, que também é do Star Wars, olha. Comprei ela no Riachuelo também. Olha só que fofinho! E é dos dois lados, ó. E ela é super fofa, né? Eu super imagino, assim, tipo, tirando umas fotos, assim, bem fofinhas, tomando café nelas e tal. Sendo que como eu não uso rede social nem nada, então eu nem ligo pra ficar tirando foto. Tenho essa aqui, que é parecida com aquela outra de flor. Sendo que aquela outra de flor, ela é arredondada. Vocês conseguem perceber que essa aqui é reta, ó. Essa aqui é reta e aquela outra é mais arredondadinha. A parte de cima, apesar da parte de cima também ser mais larga. E só um recorte de borboletas, olha. Tipo, esse lado tem várias borboletas e aqui tem várias flores. Aí depois volta pras borboletas, ó. Aí cada ângulo que você olha parece uma caneca diferente. Eu adoro essas coisas, gente. Eu acho muito fofo. Essa daqui foi comprada no extra, mas ela não foi comprada, assim, só, tipo, a caneca. Ela tava vendendo o chocolate com avelã dentro. Que é tipo uma Nutella, mas sem ser da marca da Nutella, sabe? Aí depois que comeu tudo, aí ficou, né? A caneca com a tampinha e tal. É bem legal quando quiser deixar chá, coisas assim, sabe? Porque tem que fazer a infusão aí, legal pra colocar ela. Colocar a tampinha pra esperar. Aí ela é transparente. Tem essa daqui que é uma das minhas preferidas, gente, sério. Tem que ficar me segurando porque senão eu tô sempre usando essa e aquela verdinha ali. Eu acho que essa, aquela verdinha e essa daqui eu acho que são as minhas preferidas. Tipo, são as que eu mais uso. Aí tem essa aqui. Eu acho legal porque ela tem esse... Essa estampa de costela de adão, mas ao mesmo tempo se você olhar rápido. Parece uma tartaruga e até bem engraçado. Porque quando eu comprei essa caneca, eu não tava usando óculos ainda. E eu já tava enxergando super mal. E aí eu comprei, gente. Eu jurava que era uma tartaruga verde. E aí foi muito engraçado. Porque depois que eu reparei que era uma folha e tal, enfim. E ela é assim, bem lindona. Acho que eu tô lembrando o local que eu comprei. Eu vou falando pra vocês e acho que eu não falo nada porque eu realmente não lembro. Essa daqui, se eu não me engano, foi na Casa e Vídeo também. Não tenho certeza. E ela tem esses desenhos aqui. E esses desenhos são em alto relevo, tá? Então, você passa o dedo e você consegue sentir. Eu acho muito legal isso. Como eu já havia dito, eu acho ela muito linda, ó. Esse tom de verde. Eu adoro verde. Principalmente esse tipo de tom de verde. Essa daqui também é alto relevo, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu adoro passar o dedo assim e tipo sentir, sabe? Os desenhos, os detalhes. E ela tem mais de um tom de azul. Eu não sei se vocês vão conseguir prestar atenção nisso. E aí tem lacinhos, tem florzinhas, estrelinhas. Alguns que lembram borboleta e tal. Dá pra achar várias coisas em esses desenhos. Tem essa daqui dos peixinhos. Acho muito fofinho. Uns peixinhos bem minimalistas, né? As crianças conseguem fazer isso aqui fácil e tal. Mas eu acho fofo por isso. E a última da minha coleção. Por enquanto, né? Quando eu tiver mais alguma diferente, eu mostro pra vocês. É essa daqui. Ela tem esse tom de laranja. Ela é branquinha dentro e tem esse formato diferente. Lembra aqueles copos de bar, né? Se você olhar assim, sem a alça. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí de ver minha coleção de caneca. E aquilo, na hora que... Nossa, que susto. Deve ter jogo hoje. E aí, quando tiver mais alguma nova, eu mostro pra vocês, tá bom? Paz, amor, harmonia. Gratidão todos os dias. Namastê. E aí, pessoa vai comprar o doetum afirmacão. Tchau, tchau, tchau. E aí,altra coisa. E aí, já vai sinc perk, kescaração aqui. Tchau. Pai, desco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.